Provérbios 18, verso 13 Que responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha O mínimo que a gente tem que fazer é ouvir Mas a gente hoje está numa sociedade tão atropelada que a gente fala junto com a pessoa A pessoa antes de falar, a gente já... Aí depois que a pessoa termina de falar, você diz, putz, não ó fulano Você não me deixou falar Essa frase que eu acabei de dizer, que eu falei para uma pessoa essa semana Você não me deixou falar Você já me respondeu antes de eu fazer a pergunta Você supôs Gente, nós vivemos numa sociedade que a gente supõe tudo A gente tem uma informaçãozinha e supõe Olha como a gente erra Um tribunal leva, às vezes, meses, anos coletando dados para depois emitir um julgamento Eu e você, com uma foto que a gente vê na internet, com uma notícia que a gente ouve Sem averiguar nada, a gente já vai falando e já vai dando um veredito Não, calma Vamos ouvir para depois a gente responder Essa é a atitude de quem é sábio e de quem é louco por Jesus O que é isso? Legenda Adriana Zanotto